Existem vários recursos no painel do YouTube Studio que você não conhece. Eu tenho quase certeza disso, eu selecionei vários deles e eu quero que você comenta aqui embaixo quais você conhecia. Dá uma olhada nisso aqui, olha que incrível. Se você entrar no YouTube Studio pelo seu computador, clica em análise, depois conteúdo, rola a tela e você tem essa informação aqui. Visualizações comuns nos últimos 28 dias. Ele faz uma análise, um cálculo dos primeiros 28 dias de visualizações dos seus vídeos, dos seus shorts e das suas transmissões ao vivo. E se você prestar bastante atenção, dá pra você saber se os seus vídeos estão com desempenho bom ou ruim. Por exemplo, no meu caso, os vídeos pegam em média de 4.400 a 7.700 visualizações nos primeiros 28 dias. E os meus shorts, 1.700 a 2.700 visualizações nesse período. E dá pra saber pelo celular também. Mas não corre pro seu celular ainda não, eu vou te mostrar outros recursos e eu quero o seu comentário aqui de quais você já conhece. São análises perfeitas pra você entender o comportamento do seu público e se seu canal tá no caminho certo. Você pode clicar aí pelo celular em análises, depois conteúdo ou analíticas, depois conteúdo. Nessa página de tudo aqui no topo, você tem a informação de visualizações comuns, qual é a média de visualizações pra vídeos, shorts, transmissões ao vivo, é claro, se você faz esse tipo de conteúdo. E rolando a tela, tem outro tipo de recurso bem interessante pra você fazer análises bem mais aprofundadas e até saber se suas capas e seus títulos estão funcionando direito. Como os espectadores encontram você? De onde vem a maior parte das suas visualizações? No meu caso, a maioria vem de pesquisa do YouTube, o que é perfeitamente condizente com o tipo de conteúdo que eu entrego pras pessoas. Também tem recurso de navegação, que é a home do YouTube, entre outros lugares. E só em quarto lugar estão os meus vídeos sugeridos. 10% das minhas visualizações vem da recomendação de outros vídeos ou dos meus próprios vídeos, na barra lateral ou embaixo dele, se as pessoas estiverem navegando no celular. Num computador, a gente consegue ter mais informação ainda. E é naquela mesma página de análises, conteúdo, e se a gente rola a tela, tá aqui, ó. Como os espectadores encontram você nos últimos 28 dias, no caso, você pode colocar outro período e se achar melhor. Mas aqui tem uma informação interessante. Se eu quero melhorar a quantidade de visualizações que eu recebo a partir de vídeos sugeridos, ou seja, se eu quero que os meus vídeos sejam mais recomendados junto de outros vídeos na barra lateral, que é de onde vem boa parte das nossas visualizações também, eu tenho que melhorar a minha taxa de clique e a minha retenção. Porque essa informação tá aqui, ó, nesse gráfico em forma de funil. Se a gente parar o mouse aqui em cima, ele tá dizendo, para ter mais chance de ter seu conteúdo sugerido pelo YouTube, basta aumentar a taxa de clique e o tempo de exibição dos seus vídeos. Então eu posso fazer uma comparação, eu quero saber qual tá sendo a minha taxa de clique em cada um desses lugares. Você pode clicar em ver mais aqui, vai abrir esse painel e tem logo aqui do lado, taxas de clique. Cada lugar tem sua própria taxa de clique. Por que que boa parte das minhas visualizações vem de pesquisa do YouTube? Porque minha taxa de clique em pesquisa do YouTube é muito alta, acima da média. Você pode inclusive clicar aqui em taxa de clique de impressões e ele vai organizar do maior pro menor. Depois eu tenho recurso de navegação, minha taxa de clique tá em 4.7, playlists, playlists, páginas do canal, vídeos sugeridos, minha taxa de clique é muito baixa, só 2%, sendo que a média do meu canal é 5.3. Se eu quero ter meus vídeos mais sugeridos, então eu tenho que melhorar essa taxa de clique aqui. E aí você começa a perceber como existem recursos e informações no nosso painel do YouTube Studio que explicam muita coisa. Se eu tenho só 10% de visualizações vindas de vídeos sugeridos, é porque a minha taxa de clique lá tá muito baixa. Então eu tenho que repensar as minhas estratégias de capa e de título. Você vai fazer a sua análise e entender quais são as melhores estratégias e técnicas pra você receber mais visualizações pro seu canal. Pode ser que você precise melhorar a retenção dos seus vídeos. Pode ser que você também precise melhorar as suas estratégias e fazer com que as pessoas assistam mais vídeos do seu canal. Tem um monte de recurso que eu já te mostrei aqui, que talvez você não conhecia. Eu tenho quase certeza que você não conhecia. Agora dá uma olhada nesses outros aqui. Esse só tem pelo YouTube Studio do seu navegador. Você pode clicar em Análises, depois Público, rola a tela e tem esse quadro. Esse quadro é maravilhoso pra você entender o comportamento das pessoas. Se elas estão assistindo dois ou mais vídeos do seu canal. Vídeos que estão aumentando o seu público. São aquelas pessoas que nos últimos 90 dias, aqui essa estatística é pros últimos 90 dias, assistiram algum vídeo do seu canal e depois voltaram pra assistir mais vídeos. E assim você sabe qual tem um desempenho muito bom. No meu caso aqui, eu tenho dois vídeos que estão com desempenho muito alto. Três vídeos com desempenho médio, dois vídeos com desempenho baixo, mas tem mais detalhes. Você pode clicar em Ver Mais e determinar períodos específicos. No caso aqui, desempenho dos vídeos nos primeiros 7 dias. Você também pode trocar aqui pra outros períodos que queira analisar. Eu vou deixar aqui o período de 7 dias e aí a gente rola a tela e vai vir aqui ó. Vídeos com melhor desempenho, novos espectadores e quantos destes novos espectadores retornaram. Quantos destes novos espectadores que encontraram o meu canal por causa desse vídeo, voltaram pra assistir outros vídeos do meu canal. Essa informação ela é tão preciosa e tão poderosa, que é a partir dela que a gente vai entender porque que o seu canal ganha ou não ganha inscritos. As pessoas só vão se inscrever no seu canal se elas assistirem dois ou mais vídeos. É muito difícil que um único vídeo seu, o primeiro vídeo que as pessoas assistam, tenha a capacidade de converter e gerar inscritos pro seu canal. A não ser que você faça coisas incríveis. Mas é comum, se as pessoas assistem dois ou mais vídeos, aí sim elas vão clicar no botão de inscrever-se, vão deixar like, vão comentar e aumentar o engajamento do seu canal. E também são essas pessoas que aumentam a sua taxa de clique e a sua retenção. Porque se elas gostam de um vídeo, assistem outro vídeo e depois mais outro, e elas se engajam com o seu conteúdo, elas também vão passar mais tempo assistindo os seus vídeos. E outra coisa interessante desse gráfico aqui é você analisar aqueles vídeos que têm o pior desempenho. No meu caso aqui foram os shorts, mas pode ser que no seu caso apareçam também os vídeos longos. Basta você mudar o período e tem os vídeos com desempenho mediano. Ou seja, que você pode tentar entender o que falhou e como que você conseguiria levar pessoas a assistirem esses vídeos, às vezes trocando a capa, o título, fazendo recomendações no card, na tela final, fixando um comentário dizendo pra elas, olha, assista outros vídeos, tem mais conteúdo aqui do meu canal. Isso também vai melhorar suas estratégias na hora de escrever os seus roteiros e planejar o seu conteúdo, pra dizer pro público, olha, tem outros vídeos aqui no meu canal que podem ser interessantes pra você. E uma estratégia que eu adoro é recomendar pras pessoas, playlists. Porque se elas assistem os vídeos na playlist, automaticamente elas vão ver vídeos em sequência. E assim aumenta também a sua retenção, o engajamento e a chance delas clicarem no botão pra se inscrever no seu canal. Veja que é bem simples se você souber quais são as informações pertinentes. E se você sabe que alguns vídeos desempenham melhor que outros, você pode criar playlists desses vídeos que tem desempenhos incríveis e recomendar essas playlists pras pessoas. E a partir disso aqui você consegue fazer comparações de vídeos. Dá só uma olhada. Se eu pegar esse meu vídeo que tem um desempenho muito bom em converter espectadores pro meu canal, eu posso clicar nas estatísticas e fazer uma análise comparativa. Comparar este vídeo aqui com outros. Então eu posso clicar em ver mais ou no modo avançado lá no topo. Vai abrir essa página. Agora tem um menu logo aqui do lado chamado comparar com. Você vai clicar nesse comparar com e vai escolher qualquer outro vídeo do seu canal que você queira fazer um comparativo. Eu vou selecionar um vídeo aleatório aqui. Você pode pesquisar no seu canal, porque essa lista aqui é bem limitada. Então você pode clicar em pesquise no seu canal e encontrar um vídeo específico. Mas digamos que eu queira fazer uma comparação entre estes dois vídeos. E eu posso selecionar também o período dessa comparação. Digamos que eu quero saber apenas do desempenho desse vídeo nas primeiras 24 horas. Eu selecionei essa informação. Eu vou deixar marcada a opção de tabela lado a lado como está aqui. E agora você pode fazer comparações de qualquer tipo de métrica que você queira. Uma bem interessante é você clicar em origem de tráfego, porque a gente quer saber de onde as visualizações estão vindo para o nosso canal. E digamos que eu queira fazer uma comparação de vídeos sugeridos. Então eu clico em vídeo sugerido que está logo aqui embaixo. Ele vai me mostrar o gráfico só das visualizações vindas de vídeo sugerido. Pode ser de recurso de navegação também. Você vai definir o que achar melhor. E pode adicionar outras métricas e gráficos para fazer uma comparação. Então você clica aqui em visualizações por origem de tráfego. E depois você pode trocar por taxa de clique de impressão. E eu quero saber como foi o desempenho da taxa de clique de um vídeo comparado com o outro. No caso aqui ele está comparando a de vídeos sugeridos. O que eu vi que é bem ruim em 2,1% no caso desse vídeo. Mas nesse outro está em 2,9%. Ou seja, a taxa de clique nos vídeos sugeridos desse vídeo aqui. Ele está bem melhor. E eu posso tentar entender o que eu fiz naquela capa, no título. Ou até bolar outras estratégias. E também pode definir outras comparações. Como por exemplo a duração média de visualização. Que a gente também sabe que é importante. Tem todo tipo de comparação que você quiser fazer aqui. Tem outras tabelas e mais detalhes logo aqui do lado. É praticamente infinito. Às vezes a gente fica sem entender qual é o comportamento do nosso público. Por que o YouTube não está recomendando os nossos vídeos. Por que as pessoas não clicam. Por que elas não se inscrevem. Não deixam comentário. Não interagem. Por que o nosso canal não cresce. Boa parte dessas informações estão ali no nosso painel do próprio YouTube Studio. E eu quero saber se você realmente conhecia essas informações. Esses gráficos. E essas comparações que são possíveis de se fazer no nosso canal. Aproveita, reveja esse vídeo aqui. Para você encontrar os pontos que são importantes. E já começa a fazer essa comparação. E a observar cada um desses elementos que eu coloquei aqui. Todas essas estatísticas são extremamente poderosas. E eu vou deixar outra sugestão de vídeo aqui na tela. Que também vai te ajudar a dominar. E aumentar o seu nível de conhecimento dentro do YouTube. E se você quer realmente crescer dentro do YouTube. Já garante a sua inscrição. Clica no botão de inscrever-se. Deixa o seu joinha. Eu espero você. Até a próxima.